O deputado federal Aécio Neves é casado com a ex-modelo Letícia Weber, de 43 anos. Juntos há 15 anos, eles são pais dos gêmeos Júlia e Bernardo, de 8. Aécio também é pai de Gabriela, de 31 anos, de um relacionamento anterior. O presidente Jair Bolsonaro é casado com Michele de Paula, de 40 anos. Juntos há 15 anos, eles são pais de Laura, de 12. Bolsonaro também tem mais quatro filhos de casamentos anteriores. O ex-presidente Michel Temer é casado com Marcela Tedeschi, de 39 anos. Eles estão juntos há 19 anos e são pais de Michel Miguel, de 13. Temer também tem mais quatro filhos de casamentos anteriores. Em 2017, o ex-presidente Lula iniciou um relacionamento com a socióloga Rosângela da Silva, de 56 anos, conhecida como Janja, que só se tornou público em 2019. Eles se casaram em maio de 2022. Lula é pai de cinco filhos. Desde 2017, Ciro Gomes é casado com a produtora de teatro e TV Gisele Bezerra, de 43 anos. Ciro também tem mais quatro filhos de casamentos anteriores. O deputado federal e atual ministro das comunicações, Fábio Faria, é casado com a apresentadora Patrícia Bravanel, de 45 anos. Juntos, a nove anos, eles são pais de Pedro, de 8, Jane, de 4 e Cenor, de 3. O deputado federal Guilherme Moussi namora a atriz Marina Rui Barbosa, de 27 anos. Eles estão juntos há um ano. O prefeito da cidade de Recife, João Campos, e a deputada federal, Tabata Amaral, Ambos de 29 anos, são namorados e estão juntos há três anos. Tchau, 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 tchau.